E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro e esse é o RetroGamesBR 3.0. No vídeo de hoje eu vou fazer mais uma sequência de abertura de baús, vamos fazer uma batalha individual pra ver se a gente consegue se manter na Arena 10, Arena do Porco, certo pessoal? Vamos começar abrindo um baúzinho de prata pra gente ver o que a gente vai receber. 69 de ouro, beleza? Fornalha, muito importante, espero chegar no nível 8 um dia e a Horda de Cervos. Beleza, fornalha já valeu a viagem. Vamos mais um baú de prata, 79 de ouro, Mola de Fogo. Ganga de Goblins, não uso mais, mas estou sempre pedindo e eu gosto de doar pro clã. Vamos abrir o baú grátis da missão. Baú grátis da missão, vamos lá. 94 de ouro. Uma bola de linha de fogo. E eu uso o Bombardeus, beleza? Nada muito que se aproveite, estou recebendo os morceguinhos do meu clã, que foi a última carta que eu pedi. Falando em clã, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver que eu posso doar. Já aparecendo, vou doar a mosqueteira, vou doar a guna de gols que eu acabei de receber. Vou doar o corredor. Vou doar os bárbaros de elite e mais um corredor. Olha aí, o clã está sendo bem municiado. Ah, agora pediram, então, o WhatsApp também. Não gosto de WhatsApp. Vou ajudar o clã a receber a folha. E já vamos abrir o baú do clã. Como é que a gente pode receber? 1620 de ouro, boa! Duas máquinas voadoras. Seis mosqueteiras. Goblins com nardos são seis. Gang de goblins são 49. Corredores são três. Todas as caixas que eu doei, eu estou recebendo de volta. Ó, o príncipe das trevas, são duas. E 192 que valeu. Bastante carta. O que valeu foi o ouro mesmo. Eu tenho um desafio aqui, que eu ganhei cinco e perdi três. Vamos abrir aqui pra ver se vem alguma coisa que preste. 880 de ouro. Cinco espíritos de gelo. Dez bombardeiros. E dois corredores. Nada que se aproveite. O desafio do espelho começa em 23 horas. Espero entrar nele e o resto é só desafio clássico e torneios que ainda não viu. Alguém já pediu, ah, não mandou mais o gigante, viu? Estou ajudando o clã. Beleza. Vamos voltar aqui, vamos abrir o baú de ouro. Um de ouro, 229 de ouro. 9 servos. Vem de goblos, mais 10. 12 morteiros. E a mini peca, 4. Beleza. Mais um baú de ouro, dá a mão. Vamos ver que foi possível abrir. 1, 8, 3 de ouro. 13 bárbaros. 4 espíritos de fogo. 24 morcegos, beleza. Morsenguinha, estou usando. Você está levando o nível 10, beleza. E o golem de gelo. Agora, vamos ali, a missão está piscando. Olha, já doei 30 cartas, vamos coletar a recompensa. Servos, 42. Beleza. E mais as moedinhas ali para o baú lendário que uma hora eu chego lá. Vamos abrir o baú da coroa e finalizar nossa abertura de baú. 503 de ouro. 3 gemas. Fechei 120. Garil de goblos, 16. Espírito de fogo, 46. Bala de fogo, 7. E... Barril de goblos, beleza. Vou mostrar para vocês o meu deck. Atual. Lenhador, gelo. Balão, valquíria, espelho. Morceguinhos, mago e fornalha. Mudou um pouco da última vez, mas eu tenho tentado uma outra estratégia que tem funcionado. Vamos lá fazer uma batalhinha aqui. Vamos tentar pelo menos uma vitória. Se perder, vamos de novo. A montanha do puro, 40 a 10. Ah, eu não gosto de jogar contra nível 10, porque geralmente a minha fornalha não adianta mais. Vamos dar uma choradinha e boa sorte. Beleza, vamos largar o mago bem lá atrás. Está devagarito. Vamos largar a fornalha aqui. Só para tomar o dano da torre, se não precisar tomar. Vamos aproveitar aqui e largar o spark lá. Vamos largar nosso mago aqui. Eu ainda não tenho gelo. Que é o meu combo principal do balão. Mas como ele está sem defesa por enquanto. Vamos largar aqui os morceguitos. Para eles tomarem um dano. E vamos congelar eles aqui. Ah, congelei só o spark, mas está bom. O principal dano que eu tinha medo era o spark. Beleza. Ameaça do spark contido. Vamos segurar ali. Deixa mandar elixir. Deixar a valquíria a postos. Porque eu vi que ele está atacando pelo outro lado. Eu não queria forte, ela aguenta o dano. Mas eu vou mandar do outro lado o meu lenhador. E vou aguardar para ver o que eu vou fazer. Beleza. O lenhador vai detonar com aquela torre dele. E já é. Beleza. Vamos no mago por aqui. Vamos segurar. Eu já vou preparar a fornalha aqui para tomar o dano. O que é que é o alarme que é alarmando, gente? Ai, gelo. Mete morceguinho. Destrói algum morceguinho. Vai, vai, vai. Ah, esse parque maldito. Vai, valquíria. Ah, droga. Aquele dano. Aquele alarme atrapalhou a gente. Atrapalhou bonito. Eu preciso juntar para o meu combo do balão. Eu preciso do gelo. Rapidinho. Beleza. Agora eu tenho o balão em gelo. Agora eu consigo fazer alguma coisa. Foi. O balão em gelo eu consigo para nós render um pouquinho. Ah, droga. Aquele mago elétrico não estava nos planos também. Ah, mago. Foi o plano errado, burro. Não é mais uma fornalha aqui para eu dar uma segurada. Ih, já era, pessoal. Não tem como mais buscar essa aqui. Ah, o jogo saiu em 5 minutos. Não, eu vou morrer. Não vou conseguir. Não, não. O maldito alarme. O maldito alarme me atrapalhou todo. Não dá um bom jogo aqui, querido. Não. Eu comecei bem. Vamos lá. Estou no limite da Arena 10. Então vamos mais uma partidinha aqui. As batalhas estão desativadas até acabar uma tensão. Não. Bom, pessoal. Eu tentei. O vídeo desenho de hoje fica por aqui. No próximo vídeo vou tentar fazer mais umas batalhas. Se der umas batalhas seguidas. Esquecer baú. Metei batalha, metei batalha. Muito obrigado pela atenção. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.